Esse monitoramento que é feito na ponte Ritorói é justamente na via expressa. O que acontece ali? Claro que automaticamente as pessoas que perceberam que alguma coisa estava de errado com aquela embarcação, eles começam a fazer todo tipo de contato, até mesmo para tentar comunicar à concessionária que algo poderia vir a acontecer e infelizmente foi o que aconteceu. Só um detalhe, a ventania era tão forte que conseguiu arrastar essa embarcação que estava ali na Baía da Guanabara, independentemente do lado que essa embarcação tivesse, ou de frente ou de lado, por conta do peso dela e da ação do vento, o choque na ponte seria o mesmo naquele momento. Até para falar ainda desse assunto, a gente conversa aqui com o Luiz Carlos Lima Salvador, diretor-superintendente da Ecoponte. Boa tarde para o senhor, acho que nesse momento o mais importante é deixar claro para a população agora o tráfego de veículos está normal, as quatro pistas liberadas e vocês já fizeram essa última vistoria principal ali, por qual era o objetivo naquele momento? Boa tarde, Caio. Boa tarde, Isabelle. Desde o ocorrido, desde que a nossa equipe detectou a aproximação da embarcação ontem, no final da tarde, de forma preventiva, número um para a nossa equipe da Ecoponte é a segurança de quem transita pela ponte. De forma preventiva, a gente interditou os dois sentidos para que a gente pudesse fazer uma vistoria a fim de verificar que a estrutura estava íntegra e em condição de receber o tráfego novamente. Fizemos isso ontem à noite, através por água e pela própria estrutura da ponte. Fizemos a liberação no sentido Niterói das quatro faixas e permanecemos com duas faixas fechadas no sentido Rio para que hoje de manhã a gente pudesse fazer uma nova vistoria com a luz do dia, pudesse ter uma inspeção visual mais apurada e pudesse agora sim, tem cerca de meia hora, que a gente liberou o tráfego nas quatro faixas sem qualquer tipo de problema estrutural, qualquer motivo de preocupação para quem utiliza o nosso sistema aqui na Ecoponte. Isabelle, o Luiz Carlos está aqui para poder conversar também com você, só lembrando que nós temos dezenas e dezenas de embarcações que ficam abandonadas ali na Baía da Guanabara. Vai lembrar que essa embarcação não tinha ninguém dentro dela, tá? É uma embarcação que estaria desde 2016. Eu certa vez me lembro que eu estava em outra emissora e vimos embarcações ali que, por muito pouco, quase que afundou na Baía da Guanabara e a gente que teve que chamar todo mundo de capitania dos portos, isso frequentemente acontece ali, até o pessoal, os piratas no mar, costumam roubar peças e trazendo também outros problemas para quem acaba navegando naquela região. Luiz Carlos está aqui e conversa com você a partir de agora, Isabelle Benito. Luiz Carlos, boa tarde para você. É importante, muito importante, porque a gente que é leigo, o Caio brincou comigo, você imagina estar em cima da ponte? Eu não imagino, eu já tive o privilégio de estar com vocês por baixo da ponte e sei o tamanho, o tanto de gente que a gente não vê que trabalha para que ela funcione, para que ela tenha essa movimentação, para que as molas estejam perante o vento, quem já teve em cima da ponte com o vento, ela balança bastante e as pessoas ficam assustadas, mas bom ela balançar, senão ela racharia. E a gente tem imagens para rodar agora dessa reportagem que eu vou citar, agora que eu citei agora há pouco, Luiz, e quando eu visitei a ponte, já tem muitos anos isso, e que mostra as molas exatamente, quando eu converso aqui com você, naquele exato momento, existem funcionários que ficam próximos a essas molas. Esse é o momento em que eu desço, a reportagem é bem antiga, a gente desce pelo vão central, realmente foi uma matéria curiosa que a gente fez, mas realmente é muito, dá muito frio na barriga, principalmente para quem tem medo de altura como eu, foi um grande desafio, daqui a pouco, enquanto eles vão rodando, a gente vai mostrar para o baixo ali, existe toda uma equipe de manutenção, essa equipe estava no momento lá, no momento do impacto, a equipe já estava avisada quando ele estava se aproximando, porque não tinha o que vocês fazerem, tinha que esperar o impacto, né? Exatamente, Isabel, o nosso monitoramento, ele é feito por câmeras e por nossa equipe de inspeção, que trafega na ponte 24 horas, né? No caso específico desse incidente de ontem, ele foi não no vão central, onde a gente tem as molas que controlam as antigas oscilações que existiam na ponte Miniterói, é no vão central, na parte mais alta da ponte, que é o canal navegável, né? Onde a gente teve o choque com a estrutura, já foi chegando lá na reta grande lá do Rio de Janeiro, já é um ponto onde não faz parte do vão central, onde também é distante, inclusive, do trecho das molas, né? Mas a gente tem câmeras dentro da estrutura, a gente tem câmera nos pórticos da estrutura, e as nossas equipes verificam todas essas anormalidades. No caso de ontem, foi tanto através das câmeras quanto através das nossas equipes, que a gente verificou a aproximação dessa embarcação, uma situação atípica, até pela condição climática que existia naquele momento, e aí a gente tomou a iniciativa de bloquear totalmente a ponte, para que a gente pudesse ter, embora o transtorno para os usuários, mas acima de tudo, para que a gente pudesse ter segurança, para liberar o tráfego e poder possibilitar que todo mundo utilizasse a ponte. Um último incidente como esse aconteceu há mais de 20 anos. Depois do que aconteceu ontem, a Ecoponte já pensa também em ter um outro tipo de monitoramento, não só na ponte, claro, mas principalmente pegando parte da Baía da Guanabara, porque são muitos navios abandonados ali, e que incidentes como esses podem acontecer, porque a gente percebe ali que o vento, Isabelle, chega ali a 70, 80, 100 km por hora, por isso que muitas das vezes a ponte chega a ser até fechada, né? É, exatamente, Caio. Esse é um trabalho, mas... Pois não, pois não, Isabelle. Não, desculpa estar te perguntando, que nesse momento a matéria que eu estou mostrando é exatamente o momento que eu mostro essas grandes molas, e alguns pêndulos até essas molas. Não teve nenhuma danificação nessas molas ou nesses pêndulos que fazem o contrapeso da ponte com a passagem dos carros? Porque eu me lembro que quando passava caminhão, por exemplo, a oscilação deles, olha lá, ó, era gigante. Quando a gente percebia exatamente o peso, a batida de um navio, mesmo sendo numa ponta ou na outra, a ponte toda é uma estrutura interligada, ela sente. Não teve nenhum dano a essa estrutura? Não, nenhum tipo de dano, Isabelle. Nenhum tipo de dano estrutural, seja no trecho das molas ou seja no outro trecho da ponte. Não houve qualquer tipo de comprometimento. Isso já foi avaliado ontem, já foi avaliado hoje novamente, por baixo, por cima, dentro da ponte. O usuário pode passar tranquilo pela ponte. Essa parte que você se refere, Isabelle, é a parte que compõe o vão central. Nas outras extremidades ali, onde tem a reta do cais, não precisa ter esse tipo, né, de mole e tudo mais, porque a parte da ponte é mais baixa e também não teria toda essa incidência do ar para causar qualquer tipo de problema. Agora, esse monitoramento, a partir do que aconteceu ontem, vai ser importante também no mar, para não se ter outros acidentes. É, exatamente, Caio. Esse monitoramento, o canal navegável, ele é o do vão central. Ele é um vão que tem uma altura, uma largura e até proteção dos pilares, para evitar que se tenha choque com a estrutura da ponte. É justamente onde passam os navios de grande porte, é onde está autorizado a passar. O caso de ontem, como eu disse, foi um incidente, uma embarcação que estava à deriva, né, e essa verificação, essa fiscalização e até a ação com as embarcações, elas cabem mais à autoridade marítima. Claro que a Ecoponte é um ator desse processo, né, um problema que vem de fora para dentro na ponte. A gente está aqui para garantir a integridade da ponte, mas é um tema que tem que ser tratado junto às autoridades marítimas. Você sabe o que a gente fala, né, Isabelle? Eu lembrando que eu voltei no domingo de Arraial do Cabo, eu passei pela ponte, e a gente fica assim, nossa, o avião passa tão pertinho, a embarcação chega tão perto ali, só que a gente acaba não mensurando que uma situação como essa poderia acontecer. Imagine o desespero do rapaz que vai estar na minha matéria daqui a pouquinho, o Alexandre, no momento em que ele viu a embarcação chegando tão perto, e que ela acaba batendo na ponte. Irmão, Isabelle, a perna é para que te quero. Acho que nós dois não teríamos pernas para correr. Ah, fala por você, eu sou uma atleta, querido, estou brincando. Caio, Luiz, a gente está aqui falando. Gustavo trouxe até uma informação aqui, além dessa embarcação. Essa embarcação, presta atenção, Caio e Luiz, essa embarcação veio de Porto Alegre já danificada, de uma massa falida, né, Gustavo? Essa embarcação, a última viagem dela, que se não me engano foi em 2012, ela saiu de Porto Alegre com grãos e veio para o Rio de Janeiro. Lá no porto de Porto Alegre, teria essa embarcação já apresentado, muita corrosão, problemas em seus guindastes, etc., que surpreenderam a autoridade marítima lá de Porto Alegre. Quando chegou aqui no Rio, por uma demanda judicial, por um problema, foi embarcado, ficou preso aí na... E durante muitos anos, em várias matérias, ela vinha com... Porque é a exigência da Marinha que você mantenha os motores funcionando, toda a comunicação por rádio funcionando para você comunicar. E uma pessoa o tempo todo. E uma tripulação, não basta uma pessoa o tempo todo dentro da embarcação. Ela não tinha ninguém, eu acho. Aí, obviamente, que a empresa vinha sofrendo uma série de problemas ao longo do tempo, tem muitos processos, trabalhistas, tributários, etc., e a empresa, não sei, talvez tenha abandonado o navio. Isso daí é um problema que o SBT vem apontando, o repórter vem mostrando, de diversos navios. Eu até vou falar disso, a gente tem uma reportagem, só quero que antes eu te interromper, a gente continue aqui. Luiz, obrigada, eu sei que você está aí apavorado, que tem um monte de gente para falar com você. Obrigada, viu, vou agradecer, o Caio continua, só para a gente se despedir aqui, porque ele tem que atender a todos. Oi! Só um detalhe rápido para você, tá? Essa embarcação, pelo menos 5 ou 6 anos, já não tinha ninguém que ficasse dentro dela, e quando as pessoas passavam a noite ali, frequentemente quando eu viajo ou passo a noite, sequer ela tem uma identificação visual como uma luz ou alguma coisa que pudesse mostrar às pessoas que essa embarcação tem alguém ali dentro. Então ela virou ali, basicamente, um barril de pólvora, tá, Isabelle? Volto com você.